Se você anda de uma forma desenfriada, é hora de você fazer uma reflexão. O nosso maior aliado é o nosso tempo. E esse tempo único, ele é importantíssimo pra você. As pessoas que andam aceleradas, não tem a consciência da importância, da brevidade da vida, da finitude da vida. Não tem essa consciência. Somos motivados a seguir, a atingir metas que é muito importante, a ter sonhos que é muito valoroso, mas esquecemos de desfrutar o momento agora, estar consigo mesmo. Imagina que a pessoa recebesse ali um laudo de uma doença incurável e ele teria apenas um dia de vida. O que você acha que essa pessoa deveria fazer? O que devemos fazer? Voltarmos para as pessoas que magoamos, aproximar das pessoas que estamos distantes, não conseguimos administrar o dinheiro com o bem-estar, os futuros promissores que queremos atingir, com administrar as relações com as pessoas que mais amamos. As pessoas precisam passar por momentos críticos pra poder entender a importância da vida. Entender que esse tempo ele é maravilhoso, ele é único, tem que ser vivido aqui e agora, nem o momento de ser despediçado, nem a experiência de ser despediçada, e não achar que ele é infinito, que ele não tem fim, que somos criaturas imortais. Nós não somos criaturas imortais. Ontem, por exemplo, notícia do enfarte do Galvão Bueno. Recebemos notícia também do Gugu Liberato, foi subir na escada pra fazer algo, se desequilibrou, bota a cabeça, está no estado crítico aí, lá nos Estados Unidos, a família toda já foi pra lá. Em milésimo de segunda, a nossa vida muda. A gente está num estado maravilhoso de saúde, de repente a gente perde a pessoa querida, como Jorge Fernando, grande diretor de teatro, grande ator e diretor. Quantas pessoas já foram esse ano? Pessoas maravilhosas, atores, familiares, vizinhos, mas perdemos a cada momento pessoas maravilhosas, mas perdemos a oportunidade de estar próximo dessas pessoas, tirar delas coisas boas, conhecimentos, dividir amor, carinho, afeto e assim vai passando. Aí nos aproximamos do Natal, ficamos pessoas afetivas, pessoas bondosas, próximo do leito do hospital de alguém, as pessoas ficam sensíveis. Só em essas datas, isso mostra o tamanho da nossa imaturidade, o tamanho da nossa infantilidade diante dessas situações. Nunca nos conectamos com o momento presente, com o nosso próprio corpo, que muita vez está gritando, fatigado. A pessoa é capaz de perceber o próprio coração, querendo saltar pela blusa para fora, a respiração ofegante, cansativa, o corpo acelerado, liberando um cortisol, até se transformar em uma coisa muito ruim, aquela mágoa que você não perdoa, aquele pensamento nocivo lá do passado, que você fica ruminando na sua cabeça, que depois transforma no tumor muito crítico dentro de você. O corpo é muito inteligente, como ele não sabe metabolizar, o cérebro manda para o organismo e transforma-se em doenças. A doença é uma forma de dar um alerta para você, para dizer para você que você está fazendo a coisa errada, no momento errado, da forma errada, para você ter consciência. Não só saúde física, como saúde mental. As pessoas precisam tomar um choque de lucidez. E aí as pessoas, os pregadores, os palestrantes, os coaches, especialistas da mente, do espírito, da alma, sempre tentando passar as informações, e as pessoas são indiferentes. Porque o vício do comportamento, já tem mais de dois mil anos, que a gente vem com esse vício de comportamento, de conduta, de ser capitalista, de seguir, nunca parar, olhar para o lado, sempre no próprio ego, que é o nosso egocentrismo, a nossa vontade de atingirmos as nossas metas, não de uma forma saudável, mas egocêntrica, egoística, ególatra. Nos tornamos pessoas imaturas e tolas. Pessoas tolas. Jesus falava muita frase, a paz esteja convosco. Já para ter essa água plácida, refrigerando essa alma, para parar, hoje fala-se muito em meditação. Meditação nada mais é do que você desacelerar esse pensamento, desacelerar esse coração, desacelerar essa respiração, ter conexão consigo mesmo. Quando você consegue ter conexão consigo mesmo, com os seus sentimentos, pensamentos, você consegue ter conexão com o seu próximo. Você começa a desenvolver as percepções. Você começa a desenvolver a sua empatia, sentindo a dor do outro. As pessoas não são capazes de sentir dor, a dor do outro. Muitas vezes até o próprio corpo está gritando, estrangulando o coração, e o seu pescoço, com ataque de pânico, para você poder perceber. Você não percebe? Tem que chegar a um estado extremo. Esse analfabetismo emocional, analfabetismo espiritual. As pessoas são letradas, são doutores, são professores, senhoras e senhoras, mas são analfabetos nesses comportamentos. Precisamos rever, não só no Natal que está aproximando, mas todos os dias da nossa vida. Cada dia mais pessoas importantes estão indo, cada dia mais que você vive. É um dia menos da sua existência, então vive hoje como fosse único e especial. É um momento único e especial hoje. Todo dia, hoje é Natal, é o seu aniversário, é aniversário de quem você ama. Hoje é o momento mais importante. Reveja, continue as suas metas, os seus sonhos, os seus objetivos, mas com lucidez, com clareza, com os pés no chão, com muito amor no coração. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, Aldemir Borges, publicidade, coladinho com você, com muita mais emoção. Inscreva-se no meu canal, dá o meu like, e que Deus te abençoe abundantemente, poderosamente, todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. E é Zé Zé, forte abraço, beijo enorme, tchau e até o próximo encontro. Beijão, feliz Natal pra você.